E fique registrado aqui, tá bom? Pra sempre que o meu marido falou que eu sou feia Fala de novo isso, olhando pra câmera Ai, eu não posso falar isso pra ele Porque a coisa você tá pra ficar feia Meu filho, meu filho, eu trabalho com fatos aqui Só acho que eu tive pena das... É que a verdade tem que ser dita Não sei, talvez você não me falava isso, eu tinha que falar pra mim Fala pessoal, tudo bem com vocês? Meu nome é Lohana Brumatti Sejam muito bem-vindos a mais um vídeo Trouxe o Davi hoje E aí galera, tamo aí de novo, gente Pra um vídeo que eu estou ansiosa há sete anos Essa daqui foi a nossa primeira viagem pra Califórnia juntos como casal E na verdade eu até comentei com vocês, né? Num vídeo que a gente falou sobre rejeição Que nós fomos rejeitados pra aventura Foi aqui que eu me apaixonei por aventura E ali que eu comecei a colocar Nossa, quero morar lá um dia E é o nosso primeiro vlog, assim Eu não sei o que a gente fala Eu não lembro Você lembra disso? Eu só lembro literalmente quando a gente sentou naquela praia lá E viu a praia, você amou Mas não lembro mais nada Então sem mais delongas Vamos reagir a esse vlog mega fundo baú Nem tinha canal ainda Nem sonhava em ter canal ainda, gente Então, bora lá Então a gente tá aqui nesse, se chama El Camino Real Já começou Marrui o vídeo, acho que já vou me retirar El Camino Real Já começou uma droga esse vídeo El Camino Real O Caminho Real Por que será? Porque tem as montanhas à sua direita O cara é guia turística agora Por que será? Porque tem as montanhas Montanhas É só a esquerda, se você enjodirá as montanhas Só de mar E os coqueiros É simplesmente por causa disso que se chama El Camino Real Você acha que você vai ver isso? Nossa Eu tô tão podre, cara É simplesmente por isso que se chama El Camino Real Não, mas eu tava encorpando o guia turístico Tentando te dar uma sensação incrível, sabe? Onde mais você dirige muito essa praia E as montanhas Agora a gente está a umas 8 milhas de Santa Bárbara Pra gente conhecer lá E vamos ver como é que vai ser, né? Se a gente vai gostar ou não Ó, fazia até a cena de transição naquela época Ó, fazia aquelas de se posar Ah, que bonito, amor Olha Para Ah, se bem que acostumou um pouco agora Não, 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 não É gelada mesmo a água lá É muito gelada a água da Califórnia Acostumou um pouco agora Ó, eu gostava desse seu óculos, amor Ah, o que aconteceu com ele? A gente comprou ele lá na Disney Acho que o Irma deve estar no meio do oceano por enquanto Por enquanto, há dois anos, né? Até algum tubarão achar Já deve ter achado Ai, meu santo Porque eu me submeto a ver esse vídeo e queima filme meu, amor Ai, amor Tá muito ruim isso, hein? Continua Ah, bonita essa cena de transição Tava gelada Acho que a gente cobriu a gente A gente tá aqui na Praia de Ventura Bem assim, vazia Depois vai visitar outros lugares E acho que só Perguntei O que eu falei? Perguntei Não Aí você falou assim É, eu acho que só pelos meus cálculos Ah, sério? Nossa, eu tava bem assim Como é que você fala, amor? Bem nerdão e só tentando ser o guia Aí eu só pra me informar Eu é, pelos meus cálculos também Perguntei Não ia falar, viu? Eu falava o Reino e ele tava falando Deixa ele falar Ah, não, não Nossa, então eu tava me soltando nesse índice Acho que eu devia estar feliz de estar de volta Gente, é raro ter cenas dessa época do Davi falando Por isso que esses são os vídeos que eu mais queria encontrar Porque isso aqui, ó É raridade Eu tô assim com o negócio da Minnie ainda Se você dá pra ver Não, não dá Você me zoou, velho Não, não dá Tem cavalinho agora, né? Não dá fácil isso com você até hoje Começo de casamento versus agora É a mesma coisa É praticamente idêntico Quando vocês vêm eu falando pro Davi assim Ah, cala a boca Jeg, burro Era desde assim É a nossa forma carinhosa de se tratar A gente é muito amigo Então a gente tem muito assim Tranquilidade, né? Jeg, fica linda E aí, olha só A gente tá ali com o mar no fogo Jeg, fica linda Você escutou? Eu falei, jeg, fica linda Aí eu falei, eu Ah, tá linda Aí então saiu um jeg Que pesca O que que tava fazendo, cara? Tá treinando a beijar, amor? A gente tava treinando assim Aí do nada, tipo assim Eu não falo pra onde eu tô indo Do nada aparece a gente dentro do restaurante já Tô que nem esse cara, ó, de amarelo, você É verdade Deve estar que nem ele Cuidado Oi Sua cara, tipo Não me interrompe Não fala comigo Eu tô comendo É que nem cachorro Não pode acariciar enquanto come Aqui nós temos o resultado De Um Já foi Segundo E terceiro E o Davi tá aqui comendo a saladinha dele Nossa Uma vez na vida comi salada Olha só Você já comeu salada na vida O Davi já foi fitness Nossa Então isso é começo de casamento O marido come saladinha Entendeu? Depois é o que? McDonald's, McDonald's, McDonald's Ficou mais saudável Ali tá o meu resto de lanche E é isso que eu tô comendo Então agora a gente tá ali E aqui é onde as Kardashians Elas começam o seriado Eu tô bem massa Eu tava me achando, gente Porque todo o começo do seriado das Kardashians Tinha essa placa que aparecia da cidade delas Calabassas Aí quando eu vi eu tava com o Davi Eu falei Para nessa placa E você nem sabia quem eram as Kardashians Não, não tinha escutado falar Mas uma curiosidade Pra quem não sabe Calabassas quer dizer abóbora em espanhol Ah é? É E aqui nós estamos Bem-vindo Cidade de Calabassas Calabassas E o incorporou Kardashian Uma cena de transição top Tava fazendo É bonita mesmo Você já tinha aquele Tinha a visão Olha Caraca, nossa Mas olha que vista linda Quem diria que a gente ia morar De vista pro mar também, né? É verdade Nossa, nunca nessa época A gente não tinha nem sofá nessa época Aqui Não tem a visão Ah, você já fazia essas cenas Eu fazia essas cenas já Tem que até ela ia pegar E tirar o chapéu pra você Que você apavorou nisso Você tá aqui desde sexta Hoje é domingo Ou seja Sábado Que a gente comeu no Five Guys Sexta Sexta Burro Ai amor, eu amo você Não, eu gostei da minha anterioridade É um burro Burro Eu amo você amor Quando você fala isso Porque eu sinto assim Uma intimidade boa, sabe? Que eu posso zoar Aí não fica sempre só sério Tipo Ai eu não posso falar isso pra ele Então Porque você tá indo Porque você tá indo nada Você é burra Sem problemas Um chama de burro Outro chama de burro É um relacionamento romântico Como vocês podem ver Então deixa eu falar Mas é assim A amiga vai gravar os dois Tem problema aqui? Rir sozinha? Não, deixa eu falar Aí Olha Tá aqui Desde domingo E o cara tomou Por isso que você não pode Deixar um jegue Fazer essas coisas Isso tem Não pode dar nenhum trabalho Pra um jegue desse aqui Eu sei você Isso aqui tá no carro Faz três dias No sol quente E ele tomou Ou seja Loser Toma Ah, você fez aquela coisa loser Loser em inglês É fracassado Nossa, obrigada amor Que romântica Essa viagem Caraca Olha O apelido jegue Nunca assim Foi tão bem Inplementado Olha Eu tô arrumando o cabelo Então Deixa eu falar O que a gente tá fazendo Mas sem almoço Então É assim A gente tá indo agora Pra Ah lá É bonito Aquilo foi demais Por quê? Foi muito podre Faz de novo Comei fraquinho Eu não gostei Eu gostei Achei bem lixo Aí é assim A gente tá indo lá Ai eu vou me torrar Hoje eu vou ficar Morenaça Isso nunca vai acontecer O que? Eu não falei nada Viu que eu vou Eu vou ser sério E a verdade Mas acontece Aconteceu Ah, depois de seis meses Você tem que pegar sol todo dia Mas aconteceu Você falou isso Nunca Ou seja Nunca diga Nunca O que? Eu não falei nada Eu falei É que a verdade tem que ser dita Olha O suco do Five Guys Já tá fazendo efeito nele Então não ligue Não ligue Porque a coisa Tá pra ficar feia E ele borrindo Sozinho Ah, minha gente Nossa Eu que estou dirigindo Você fica post highway Não você Meu filho Você tá dirigindo Enquanto eu tô apreciando a vista Ah, mas quem não tem carteira? Você Tenho carteira de estudante Vamos filmar quem realmente é linda aqui, né? Que sou eu É, viu? Humildade mil Gente, o que é real tem que ser dito Como você falou Nossa É o óculos Da Eu não sei se é mini Ou se é hello kit Eu acho que é hello kit É mini e hello kit É a minha de tamanho Mas é mini da hello kit É legal Nossa, que sorriso falso Você percebeu Você percebeu o que eu fiz? Não Eu tava ali Mó concentrado na coisa Aí você me chamou E eu só falei assim Qualquer coisa pra você ficar quieta Você não percebeu? Não Mas de novo Você só falou assim Oi É sério? Tipo Ross, sabe? Oi Pense Ross O que ele faz assim? Oi Oi O que que tá aí? E a gente tá indo E tem uns caras muito estressados É Miami todo dia É Miami todo dia No Reino Isso aí já era um preview Do que você ia enfrentar em Miami É verdade É verdade É privilegiado de estar aqui Assim dá vontade de dirigir Nesse lugar lindo Eu dirigi assim todo dia Você não tem carteira? Corta Por que que você tava falando Que eu não tinha carteira? Eu tinha Você não tinha carteira Eu tinha Eu tinha Eu tinha do Brasil Você não tinha carteira Nossa Nossa Você nunca tirou do Brasil Nossa Que risada lixo Faz aquelas risadas Mó educadas Com uma pessoa Com uma piada horrível Que foi a sua piada besta Que eu nem liguei Eu não liguei na sua Eu nem fiz piada Eu só fiz um comentário verídico Que você não tinha carteira Eu tinha carteira Ah mas você tem carteira Aprender a ser um marido muito rápido Entendeu? É assim Aprendam com o Davi O que não? Você tem carteira Você é linda Você é maravilhosa Eu te amo Você é a mais linda do mundo Ali eu Ai que coisa linda Tchau Por que todo comentário Quando você se mostra Você é linda Eu sou linda Por que você não pode falar outra coisa? Não sei Talvez você não me falava isso Eu tinha que falar pra mim Eu falava todo dia Ah talvez é porque eu me amava Eu dei zero pra você Deixa eu ouvir de novo o que eu falo Ali eu Ai que coisa linda Tchau Ai ainda bem que você não faz isso no canal A gente disse Senão você ia ter negativo em inscritos Gente eu tinha 20 anos aqui Acabado de casar Tá me achando linda Olha que bonita amor Tchau Oi Tchau Oi Ai meu santo cara Pra que isso amor? Você tava participando disso Eu passei só porque você entra Quando um besta faz uma coisa Oi Tchau Parece aqueles shows de criança Sabe? Sete anos Isso é muito queimar filme Sete Nossa eu era muito queimar filme Que bom É por isso Você ainda é Fala a boca Por isso que eu não tinha canal Entendeu? O mundo falava Minha filha Você não tá pronta ainda Pra ter um canal Porque esse é o tipo de conteúdo Que você vai soltar Oi Tchau Sai quieta Oi Tchau Ai eu gostei Tchau Vai Vai Bicho Nossa Cara a gente tava muito entediado Ah agora é caminhão A gente se trocou Nossa Ele vai gravando a gente Será que eu vou poder virar direita aqui bebê ou não? Você viu que eu super respondi né? Obrigado Eu faço uma pergunta pra você Obrigado por responder Tem cara virando ali Nossa Que regra boa você usar pra sua vida Se um vira quer dizer que você pode também O cara pula a ponte e vai lá e pula É exatamente Essa é a sua regra então Tipo eu vi um cara Ah o cara virou Vira ali também Pronto A gente é lindo bebê Olha só De cada dez palavras nove é isso Eu não falei eu sou linda Eu falei a gente é Bom Menos mal Mas tudo de cada dez nove é isso E eu falei errado né? Não é nós somos não A gente é lindo Você é mais Ah viu? Eu fui mal da hora A prova que eu falava que você era linda Toma Que isso? Fiz uma análise profunda Calma Vamos continuar essa conversa Por enquanto eu falei Somos lindos Ele falou Você é mais Tá vamos ver agora Vamos ver onde que vai Você é mais linda do relacionamento Não é você é mais linda do relacionamento Tá Eu te dou um crédito Joguei de volta Eu falei não Você é o mais lindo do relacionamento Eu te dou um créditozinho Agora vamos ver o que ele vai falar Eu sei Ele fala que eu que falava Ah eu sou linda Ele é eu sei Eu sou o mais lindo mesmo Eu falei isso? É Escuta Eu falei você que é Não Eu falei você é o mais lindo Você falou eu sei Peraí Então repete isso Vamos repetir essa cena A gente é lindo bebê Olha só Você é mais Você é mais linda do relacionamento Não é você é mais linda do relacionamento Eu sei Eu sei Eu sei Eu não escutei essa parte porque eu tô muito zoado Ah tá sério que eu falei isso? Por que eu precisava ficar toda hora falando que eu sou linda? Porque o cara vai e me fala Não é Eu sou o mais lindo do relacionamento Claro que não acabou Vamos continuar Vamos ver o resto Que bom que você sabe Porque é melhor Eu sei Isso é muito feia pra mim Você acha que eu tive Calma aí O que você falou? É sério Eu tô falando Eu acho que surdo aqui Porque você escuta Eu não escuto mais nada Vocês escutaram o que ele falou Até repete Repete aí produção Peraí Eu sei Isso é muito feia pra mim Eu sei Isso é muito feia pra mim Você falou Eu sei Você é muito feia pra mim Nossa Sério? Por que eu falei isso? Porque você era aí babaca Não sei por que Por isso que eu tinha que ficar falando Ai olha só Eu sou linda Porque o cara Olha a minha cara Você é muito feia pra mim Não Mas a verdade dita Você tá estragando minha blusa velho É Você estragou Agora eu não sei mais como ela vai puxar desse lado Aqui ó Nossa Viram quem é dramática? Essa menina Que é esse ser Ai eu sou linda Ai eu sou maravilhosa Ai me dá o prêmio Miss Universo E fique registrado aqui Tá bom? Pra sempre Que o meu marido falou que eu sou feia Eu falei isso Sabe por quê? Só porque eu quis zoar Mas não é a verdade Porque se fosse a verdade Eu não ia falar Blá 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 E agora eu não vi uma frase Pra assim Não é brincadeira Você acha que eu tive pena da sua alma? Fala de novo isso Olhando pra câmera Vai Fala 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 Quer dizer que você não tem coragem de falar isso Ah não teve coragem Toma Eu falei que eu não ia fazer mais nada Então foi tudo cansado Não É só uma brincadeira Agora estamos aqui em Hollywood Sai Olha aqui meu amor Ai eu de novo no celular amor Você só ficava no celular O Davi não Primeiro Ele não tava em rede social Sabe o que ele tava fazendo? Globo Esporte Nós estávamos ali num passeio romântico A placa de Hollywood atrás da gente Coisas que pessoas vão lá e sonham a vida inteira pra conhecer E eu falo Olha pra câmera, amor E ele Olha aqui meu amor Hum 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 Escuta de novo esse hum hum dele Hum hum Cara fala que eu sou uma criança, né? Hum hum Eu nem quero prever o meu Globo Spot Me faz parecer muito lixo, né? Meu filho Meu filho eu trabalho com fatos aqui Então a gente tá aqui na faca dela Ah, cadê a outra Mesmo que você era zoado Falava que eu era feia E que tinha pena da minha alma Por isso que tava comigo Mas era brincadeira, amor Eu amo você Vocês podem ver Teve um final super, assim Icônico Esse vídeo Só, tipo Terminou do nada Como eu sou grata Por ter essas memórias Faça vídeos Talvez hoje você fale Nossa, por que eu vou gravar isso? Daqui uns anos vai passar E você vai ser tão grato Falando, nossa, que bom Que eu gravei esse momento Tão besta A gente dentro do carro Ele tomando refrigerante De três dias vencido Hoje em dia a gente rir com isso E é tão legal É muito especial, né? Não vai falar nada? Nossa, que besta! Tem aí embaixo Qual parte do nosso vlog Primeiro vlog da nossa vida Foi seu preferido Qual tá uma coisa engraçada Que você lembra Que o seu marido Seu namorado Seu namorada Já falou pra você, tá bom? Então é isso Beijo pra vocês E a gente se vê no próximo vídeo Beijos Tchau Fazer igual antigamente Não Viu, meu amor? Nem paz E aí E aí E aí E aí E aí